Tem outro detalhezinho também, nós tiramos o processador, ok? Passamos a pasta térmica, agora para introduzir novamente o processador. Observem isso aqui, olhe os quatro pontos, as extremidades do conector do processador. Vocês estão vendo que nesse ponto aqui, nesse ponto tem três, tem três meio chanfrados e aqui não tem. Aqui são todos, não é chanfrado, tem mais esse orifício aqui, não tem, está vendo a diferença? Justamente no processador, que é para ele encaixar, olha, está vendo? Aqui não tem, não tem, tem e tem, ok? Então esse processador só vai entrar de um jeito, se eu pôr aqui não vai dar certo, entendeu? Ele vai ter que estar às extremidades corretas, né? Senão ele não encaixa, não adianta você querer forçar aqui, não esquecer sempre deixar a alavanca assim, né? Então observa. Vira mais uma vez. Ó, encaixou perfeitamente, ó. Ok? Encaixou. Só tem uma maneira de ele encaixar, se não encaixou, não força, não força. Vamos travar, está travado, aqui ele não solta mais. Em seguida, você vai pôr o cooler, né? A parte metálica do cooler, aí. Essa aqui é a parte metálica, né? Que também tem uma posição. Da mesma forma que você tirou, você vai colocar. E faça a sequência, né? Eu vou fazer a sequência, depois que estiver tudo instaladinho, nós vamos pôr ele para funcionar e ver o que aconteceu. E aí E aí E aí